Se ao menos houvesse um dia Lovas de parada chentinha Lanças as tuas garçetas E depois do seu cansaço Procurasse o teu regaço Vem a tua janela Se ao menos houvesse um dia Verdes flores tão macias No ramo que mais se deixa E depois se ao outono Se descem ao abandono Nos lábios quando me beijas Se ao menos o mar confesse O que a dizer te esquece Nas trilhas da tempestade As palavras te traes Para as razões iniciais Que não tem idade Se ao menos o teu olhar Desce por mim ao passar Como um barco sem a manga Neste fã Onde dei Subi até ao teu peito Nas veias Uma guitarra Uma guitarra Se ao menos o teu olhar Se ao menos o teu olhar Desce por mim ao passar Como um barco sem a manga Neste fã Onde me dei Subi até ao teu peito Nas veias Uma guitarra Aplausos Aplausos Aplausos